Opa! Não, não, deixa assim que depois eu converso com a doutora Cristiane. Ai, eu vou levar um pito! Isso é normal, cara, porque isso acontece, pô, tudo bem, isso aí já gerou uma profissão de vocês, mas também tem o prazer, de repente vocês tem o prazer de fazer a mozinha com o que vocês gostam. Porque, por exemplo, nós somos comediantes. Às vezes a gente tá com os amigos, a gente conta piada de graça, não conta malandro. Claro, pô! E vocês adoram, né? Não tá um puta de um prazer contar uma piada de graça fora do trabalho. Outro dia eu tava no elevador, o cara falou, conta uma piada, no elevador você conta de graça. Você falou, não contou. Então, acho que às vezes... Não, não, a gente sempre tem alguém assim, né, que conquistou o coraçãozinho. Por exemplo, por exemplo. Essas coisas a gente não pode ficar fazendo muito, né? Não, mas às vezes tem que falar, porque vocês são mulheres iguais a qualquer mulher. A vida é morta, gente. Gosta da brincadeira, às vezes, pô. Não, o coraçãozinho sempre tem espaço pra uma pessoa, assim. Você tá namorando alguém assim? Você tem o teu namoradinho, você tem um peguetezinho que você gosta? Tem uma hora que você quer chegar, vem cá, vamos ver uma série, vamos ver uma sériezinha. Tem, pra nesse andar de graça. Boa, fala tudo. Vamos ligar o celular. Atualmente eu tenho uma pessoa, sim, que eu gosto, mas eu não tenho nada oficial. Não é um namoro, tipo, é um ficante. É isso. É fincante. É fincante. Fincante. Vocês já namoraram aí e, tipo, o cara ficou com ciúmes e tal? Não, não. Ou eu ou o seu trabalho. Na verdade, quando eu iniciei... É difícil separar. Quando eu iniciei como acompanhante, eu estava namorando. Tanto que o meu ex-namorado, ele me apoiou. Ah, não. Ele me apoiou. Te apoiou na mesa? Te apoiou onde? Ah, ele me apoiou em tudo que eu não quero. Senão, eu não teria ficado com ele na época. Te apoiou, encosta na geladeira. Como que você contou pra ele? Não, não. Eu conheci ele, eu não era acompanhante. Ah, entendi. E aí, ele me identificou que eu tinha perfil. E aí, ele me ajudou. Tanto como entrar em site, como me portar. Ele me ajudou muito. Entendi. Só que aí, realmente, aí deu aquele tilt na cabeça, que uma coisa é a teoria. Ah, legal. Eu vou te ajudar como acompanhante, mas depois, no dia a dia, o ciúmes vai lá em cima. E aí, não teve como separar a situação e aí a gente acabou.